As pessoas acham que a vida de um artista é só glamour, mas não é. Somos escravas da ditadura do corpo. É muito fácil cair em depressão, mas eu preferi cair numa lasanha mesmo. Com glúten, é claro. Vamos seriados pra sempre, amém! Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. O povo fala demais, que eu como demais pudim guaraná. Que a minha cintura é de frigobar. Tô toda cagada.